Vamos dando sequência ao nosso programa Hora da Informação e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da oitenta e sete a presença dos nobres vereadores, o Rafael Govary e também o comandante Sancler Santarém, subtenente aí da Polícia Militar, está com a gente aqui nos estúdios e vamos falar sobre esta sessão solene que vai acontecer na noite de hoje, na Câmara Municipal e também sobre os cinquenta anos do nosso município de Canarana. Inicialmente Rafael Govary, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Dirceu, muito obrigado. Graças, estamos todos bem, graças a Deus e você que é filho também de agricultor, né Rafael? Sim, minha família de agricultores, eles vieram pra cá com esse objetivo de trabalhar com agricultura e a gente acompanhou, acho que não erramos na escolha, estamos muito felizes aqui, Deus tem nos abençoado e a gente faz parte dessa linda história que hoje completa-se cinquenta anos. Sim. Sancler Santarém, seja bem-vindo, companheiro, como é que está a luta? Seja bem-vindo aqui. Bom dia Dirceu, bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Vida Nova, é uma imensa satisfação estar aqui mais uma vez, né? Trazendo as informações de acontecimentos aí no nosso município, hoje não é diferente, uma grande solenidade aí, né? Uma sessão bem especial e muito merecida aos nossos pioneiros aqui de Canarana. Sancler, quantos anos de Canarana? Chegamos aqui em catorze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove. Nossa, já tem uma história aqui, hein? É muito tempo, com certeza. Puxa vida, hein? E a vereadora agora já está no seu primeiro mandato. Isso, isso mesmo, primeiro mandato, isso. Primeiro mandato antes era o... Isso, nós tínhamos o companheiro, né? O nosso colega militar também, era o Robson, né? Robson Weiner. Certo. Como é que está sendo pra vocês aí, este ano, né? Um ano político também, mas um ano de comemoração de cinquenta anos, Rafael. Como é que está sendo pra vocês, pra família de vocês, ver Canarana, você como também uma pessoa pública, né? Que está aí na legislação do nosso município. Como é que pra vocês está sendo essa data, o cinquentenário do nosso município? Bom, Dirceu, juntamente com Sancler e eu, nós somos autores do projeto que criou essa sessão solene, com o apoio de todos os demais vereadores da Câmara Municipal. E nós teremos hoje uma sessão, ela não será aberta por conta do espaço. Os servidores lá da Câmara estão todos de parabéns, porque eles fizeram um trabalho de contato com praticamente todos os que foram pioneiros ou descendentes dos pioneiros, para que se fizessem presentes. Quarenta dos oitenta já confirmaram presença e mais vinte que são descendentes, né? Os pioneiros já faleceram. Então, dos oitenta nós teremos lá pioneiros ou descendentes de sessenta. Então, é uma data histórica, será hoje à noite às dezenove horas lá na Câmara Municipal. A gente não está abrindo e convidando a população por conta do espaço, o espaço é pequeno. Mas eu quero deixar desde antemão registrado, que quando a gente fala pioneiros ou cinquenta anos, é em relação à chegada daqueles colonizadores de Tenente Portela, que foi daquele projeto organizado pelo pastor Norberto Chuanes. Mas a gente entende que já existiam famílias também aqui em Canarana, principalmente da família Maduro, a família Moura, que já estavam na nossa região, nós já tínhamos os indígenas. Então, a gente não pode dizer que foram os primeiros que chegaram, mas a gente pode dizer que foram os pioneiros que chegaram dentro do projeto de colonização para a criação de uma cidade. Então, no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e dois, o finado ex-prefeito Luiz Cancian trouxe a mudança das duas primeiras famílias. Foram as duas primeiras mudanças que chegaram. Que chegaram no dia dez de agosto. Aonde que eles chegaram? Ali na Vila Sucuri. Vila Sucuri, né? Onde é que é a Vila Sucuri? É perto do João Manuel. Aham. Deve ter dado esse nome, obviamente, porque devia ter Sucuri. Com certeza, né? As histórias... O senhor Augusto Dunck já me contou essa história, né? Um abraçola pro senhor Augusto Dunck e dona Marta, também casal pioneiro. E me contaram essa história que lá, né, acabou assustando as primeiras famílias, o tamanho da Sucuri que apareceu no acampamento, né? Imagina, você... Porque eu nasci lá no Rio Grande do Sul, lá a gente... Eu, pelo menos, nunca ouvi de falar, ou a gente não tinha na nossa região. Então, dava, obviamente, aquela fama, né? De que no Mato Grosso só tinha onça e Sucuri, realmente, naquela época, era verdade. Então, a gente tá aqui, é uma data comemorativa, obviamente, que ela é focada para os pioneiros dessa colonização, mas a gente quer deixar aqui os parabéns a todos aqueles que estavam antes, a todos aqueles que também vieram depois, como não só do Rio Grande do Sul, mas os imigrantes de todos os outros estados, dos outros países que ajudaram a construir essa cidade, que hoje todo mundo sabe, né, uma cidade próspera, desenvolvida, e que é acolhedora e que serve de morada para tantas famílias. Rafael, você chegou bastante jovem, chegou criança, praticamente, aqui em Canarã, né? É, eu já tô beirando os 40, mas assim, quando eu cheguei... Tá jovem? Eu tinha 20, eu vim em 2002, 2002, eu fiquei 10 meses, aí eu retornei para o Rio Grande do Sul, fui servir o exército lá, fiz uns anos de faculdade e retornei em 2005, em definitivo, para cá, onde eu montei o jornal O Pioneiro, que hoje não existe mais, a gente só tem o site, mas eu vim com esse objetivo, eu não fui para a roça, né? Eu tinha, desde criança, um pouco de problema nos olhos, então a poeira me prejudicava. Não era por preguiça, não, era por essa situação, mas hoje já tá um pouco até mais fácil, né, as coletadeiras tem gabine... Tudo tem gabine, né? Já tá mais fácil, se fosse hoje, até daria para enfrentar. A térmica de água não esquenta mais, né? Não, já tem ar-condicionado, mas Deus dá uma missão para cada um e eu fui para esse outro ramo, né, o ramo do jornalismo, hoje tô na vida pública, e assim, tô feliz, tô contente, tô contente com o que tem acontecido até hoje. Subtenente Sinclair, ingressou na polícia com que idade ou em que ano? Três de, três de julho de mil novecentos e noventa e oito foi quando incluímos na gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças, né? Barra do Garças. Isso, em Barra do Garças. Prestamos o concurso, eu estava, inclusive, residindo em Brasília, né? E minha mãe me falou sobre o concurso, eu, naquela época, concurseiro que eu era, né? A gente estava procurando aí uma oportunidade de emprego em todos os lugares, lá em Brasília também não era diferente. E acabou que a gente conseguiu passar nesse concurso aqui, viemos, graças a Deus, as coisas deram certo. Estamos aí hoje também na vida pública, sempre na vida pública, mas hoje uma outra missão, que é a missão aí de estar na vereança aqui no nosso município. Estou muito feliz, a gente, estamos conseguindo desempenhar um bom trabalho, pelo menos tudo o que nos leva, as pessoas que nos traz as informações, as pessoas que nos traz as demandas, a gente sempre procura buscar atendê-las da melhor forma possível, dentro da legalidade, buscando sempre o apoio devido, né? As instituições necessárias aí, pra gente sempre prestar o melhor serviço à nossa população canaranense. Eu até tenho umas imagens aqui, que a gente vai mostrando aos pouquinhos, enquanto vamos falando, né, Sancreira? Sim, sim. A Fundação Promemória, já vamos entrar aqui na questão do que vai acontecer hoje à noite, mas aqui nós temos as imagens da Fundação Promemória, onde é guardada a história, né? O acervo da história de Canarana, nós temos ainda aqui também a praça, olha como era a praça em mil novecentos e oitenta e um, né? Isso aqui faz parte também do acervo da Fundação Promemória, nós temos aqui as figuras aqui do Norberto Schwantes, os seus irmãos, né? Que iniciaram esse projeto audacioso de colonizar Canarana, temos aqui também o monumento da Cuia, né? Que foi um projeto aí do seu, do saudoso Guido Afonso Rauber, e aí, colocando em prática, né? A construção aí desse, desse monumento, o nosso avião também que está hoje na praça, só, olha, naquela época ainda, a praça ainda era uma vegetação nativa, né, Rafael? É. Quando foi colocado na praça ainda aí, tinha a vegetação nativa, e aí já em mil novecentos e oitenta e sete aqui já um pouquinho mais, né? Uma praça já bem, já bem destacada, bem construída. Já tinha os pedregrama. É. E aqui também, alguns acervos, alguns itens que tem lá no interior da Fundação Promemória, alguns equipamentos antigos, né? O primeiro computador, a primeira projetora de imagens também, né? O cinema que tinha antigamente, né? Temos aqui também, né? Você pode, a pessoa que está aí nos assistindo, pode ver aí algumas imagens que tem no interior e da Fundação Promemória. E temos aqui também o nosso brasão, né? Unidos venceremos o nosso brasão aqui de Canarana. Canarana, esse símbolo bonito, né? Que, Canarana, que representa muito bem a nossa cidade, marcando aí a pecuária, a cultura, na agricultura. Enfim, Sancler, hoje à noite vamos ter então essa sessão solene na Câmara Municipal. O que que vocês estarão trazendo e homenageando os pioneiros? O que que vocês estão preparando para hoje à noite? Então, Giseu, lá no início, no início quando pensamos, né? Quando junto com o pessoal da cultura, lá da Secretaria de Educação, quando se pensou no projeto em homenagear os nossos pioneiros, eu, de antemão, junto com o Rafael, a gente, o projeto me encheu os olhos e eu falei, não, nós vamos estar juntos, vamos estar juntos nessa caminhada aí, porque se nós estamos hoje numa cidade pujante, se nós estamos numa cidade hoje, uma cidade bonita, uma cidade que é muito receptiva, que tem aí um futuro muito promissor, nós temos que dar graças a Deus a esses pioneiros, essas pessoas que acreditaram na região, que vieram, que deixaram o seu suor aqui, que muitos deixaram suas vidas aqui, que naquela época as coisas eram muito difíceis, problemas de saúde, os problemas gerais, né? Era problema de saúde, segurança, educação, tudo era difícil. E hoje nós vivemos numa canarana onde, graças a Deus, estamos num patamar muito aceitável, muito positivo, e em todas as áreas nós conseguimos ter aí pontos positivos. E na região a gente vê que a canarana está numa posição muito bem avançada e muito promissora. Então, isso tudo a gente tem que agradecer. E por isso, eu aceitei esse desafio junto com o Rafael Govari, e somos aí autores do projeto em que criou, né? O decreto legislativo que criou a sessão solene, e essa sessão solene agora é do dia 10, que é hoje, e que vai homenagear os nossos pioneiros. E hoje é um dia especial, e o que vai acontecer na Câmara Municipal. Teremos a apresentação da banda municipal, lá na frente da Câmara Municipal, na avenida, será interditado, para que nós tenhamos o quê? Segurança, né? Para os nossos pioneiros, principalmente. A Polícia Militar vai estar dando todo o suporte, já foi solicitado. Estava falando aqui com o Rafael, que vamos solicitar também uma equipe da saúde para que esteja lá o tempo todo. vai ser uma solenidade que não pode ser tão desgastante, né? Tem que ser rápida, mas, assim, será de estar sendo toda organizada com muito coração, porque os nossos pioneiros merecem. E, assim, eu tenho que, a gente tem aqui que agradecer imensamente aos funcionários da nossa Casa de Leis, pessoal da cultura também da Prefeitura, que estão fazendo, estão organizando, né? E fazendo um belíssimo trabalho. Nós teremos lá, na sessão Solene, os vereadores estarão lá, os nossos pioneiros, claro, e nós teremos aí toda uma sequência na sessão, né? E dentro dessa sequência, teremos um vídeo institucional, um vídeo que vai falar sobre os nossos pioneiros, e uma entrega, né? Uma entrega de uma placa, né? Para um dos pioneiros, representando todos, né? Isso vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que, e ainda seria, ainda é muito pouco perante a tudo o que eles merecem, né? Com certeza, né? Se a gente olhar para trás, né, Rafael? Se a gente olhar para trás, o que esses bravos pioneiros enfrentaram, chega até a arrepiar o cabelo, porque a juventude de hoje, que não vão mais viver uma situação dessa, de chegar no meio de um cerrado, no meio do nada, né? Eu digo no nada, mas a vegetação nativa e os animais silvestres, né? Mas chegar no meio é que não tem conforto nenhum, no meio do nada, chegar e dizer, aqui nós vamos começar a nossa vida, aqui vai ser a nossa moradia, é difícil, né? Deixar para trás a sua terra natal, parentes, amigos, né? Deixar lá, compadre, comadre, deixar um conforto, uma cidade, quem sabe, até já bem construída, e chegar no meio do sertão, do nada, né? É complicado, é difícil, né? Então a gente sabe que teve pessoas que se desesperaram, né, Rafael? Eu acredito que sim, igual diz aquela passagem bíblica, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali farei de ti uma grande nação. E foram que essas pessoas saíram da sua terra, do meio da sua parentela, vieram para uma terra desconhecida para eles, e construíram aqui uma história que hoje todos nós recebemos esse legado, viemos porque tinha uma cidade, senão não viríamos. eu digo que aquela geração talvez foi a última capaz de fazer algo parecido. Eu não faria, eu não levaria as minhas duas filhas pequenas, minha esposa, para um lugar no meio do mato, igual você disse, eu não teria essa coragem. A gente, obviamente, tem a responsabilidade de melhorar o que tem, os tempos são outros, a realidade é outra. Verdade. Mas de começar algo, eu acho que só aquela geração é que seria capaz devido a determinação, a força de vontade. Tinha um pouco estudo, tinha um pouco recurso, mas não faltava determinação. E é por isso que eu digo que nós temos essa responsabilidade de valorizar essas pessoas e de dar continuidade para melhorar aquilo que nós recebemos. olhando para trás um pouco, Rafael, e vendo essas imagens antigas que a gente já estava mostrando aqui, imagens até, inclusive, preto e branco, olhando para trás, e em tão pouco tempo, a Canarana se transformada numa cidade moderna, pujante, bonita, organizada, até causa impressão para pessoas estrangeiras que já vieram aqui, inclusive estive presente até numa caravana que veio da Alemanha, na Fundação Promemória, e conversando com eles lá, com o meu pobrezinho alemão com toda dificuldade de trocar algumas palavras com eles, mas a gente ouviu deles a admiração, a grande admiração de tão pouco tempo ter toda essa estrutura. Isso aí foi uma coisa que causou uma grande admiração e fui testemunha disso, porque na Europa, nos países na Europa, são cidades milenares, estados milenares, cidades com mais de mil anos, e o jovem chega, nasce e vive lá no meio dos prédios, na estrutura, tudo pronto, para o interior, vai para o interior, tudo asfalto, tudo estrutura, e chega aqui, aí escuta uma história de dizer que aqui apenas 50 anos atrás, os nossos pais, nossos avós, não tinha nada, chegaram aqui, mas isso causa um grande espanto para eles. Como? Em tão pouco tempo fizeram tanta coisa. E aí você imagina, Dirceu, e a gente tem essa faculdade, essa capacidade, porque recebemos de Deus de imaginar. Sim. Imaginar daqui a 50 anos. É, para frente, agora. Quando comemorarmos 100 anos. 100 anos, isso. Ah, porque eles tiveram, eles tiveram que ter, não é possível, tem que ter, eles tiveram uma imaginação quando vieram que alguma coisa ia virar disso. alguma coisa boa ia ter de resultado. Porque senão a pessoa não vem, não aguenta. Então hoje, nós devemos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Vamos imaginar a Canaria daqui a 100 anos. Sim. Como é que ela vai ser? Eu acredito, ela é uma cidade grande, mais bonita, mais organizada, mais desenvolvida, com muito mais gente que virá de fora. Quem sabe a gente vai estar aqui ainda. Quem sabe. Verdade. Mas tá bom. Algo mais acrescentar, vocês fiquem à vontade, o microfone está à disposição, o Sancler quer acrescentar algo mais. Na verdade, a gente só quer agradecer a oportunidade de a gente poder vir aqui, de a gente poder falar sobre essa solenidade hoje, falar sobre a importância dessa sessão solene. Sim. E mais do que nunca, antecipando a solenidade, a gente agradecer a todos os pioneiros. Isso é uma data histórica, é algo que, às vezes, passa desapercebido, né? Porque, na verdade, eu acho que é a primeira sessão solene a qual aí a gente está parabenizando, que a gente está agradecendo aos nossos pioneiros por tudo que fizeram. Eu acho que a gente deveria, a gente deveria estar fazendo isso há muito tempo atrás. Mas, enfim, há tempo de a gente organizar e corrigir isso. e hoje é um dia especial por isso. Vamos agradecê-los com uma grande solenidade, valorizar a cada um de tudo que fizeram, daqueles que se foram. Eu acho que até é interessante um momento de oração para aqueles que se foram, em respeito a tudo que fizeram, a tudo que deixaram, ao legado que está aqui, mais do que nunca, visível a todos, que é uma canarana pujante, é uma canarana com um desenvolvimento espetacular, onde estivemos aí fazendo algumas diligências em obras do município, na MT 110, onde tem um... E, assim, a gente vê fazendas como Fazenda Canaã, outras fazendas aí, é uma cidade que nós temos aqui representando e isso dentro do nosso município, às vezes, é inacreditável essa situação. Então, é por isso que nós temos, sim, que homenagear os nossos pioneiros e eternamente agradecê-los por tudo que fizeram para todos nós. Eu que me considero canaranense, porque desde 99 aqui são mais de 20 anos e, assim, tenho muito orgulho do que me tornei como ser humano, como pessoa aqui em Canarana. Crescemos muito e, além de tudo, tenho muitos amigos que são pioneiros, que vêm de famílias de pioneiros. Então, eu adoro ouvir essas histórias e, na hora que aconteceu de estar junto com o Rafael, de analisarmos esse projeto, eu não pensei duas vezes e o abracei com unhas e dentes, como se diz. Maravilha! Nós queremos, então, agradecer a presença de vocês, os vereadores, Rafael Govari, também, Sancler Santarém e estaremos com vocês hoje à noite, lá na Câmara. Vamos trazer as imagens amanhã, a reportagem completa, a cobertura completa deste evento e fazer votos que vocês continuem firmes nesse trabalho de vocês, como vereadores. Rafael, também, como jornalista e todos os dias, também, buscando informações, trazendo para a gente aqui, também, o informativo do Sindicato Rural e através do seu trabalho, Rafael do Lavoisier, que está de férias, a GR Notícias, também, levando muitas informações do agronegócio, também, para Canarana e toda a região. Então, parabéns, você também, como pioneiro na comunicação, também, aqui em Canarana, com o jornal Pioneiro, que foi um grande destaque, levava aquela imagem bonita do nosso avião na praça, né? Então, Sancler, parabéns, também, a você, que... Obrigado, obrigado. Eu digo que Canarana está muito bem representada com a nossa Câmara, até falei, em conversa, ontem, com o Sonny, eu faço sempre votos de que os 11 vereadores possam sempre fazer um excelente trabalho, né? Que Deus sempre ilumine vocês, aí, e que Canarana, né, possa sempre estar bem representada como está hoje com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado mais uma vez, então.